Eu estou aqui há cinco anos no hospital. É muito bacana ver o impacto social que a escola faz na vida dessas pessoas. O fato de acompanhar esse processo é um momento bonito. Outra coisa que marca são os processos também que a gente faz de encontro presencial dos cursos EAD. É muito bom perceber o seu trabalho de capacitação, ele junta esse profissional na atualização para a melhoria da qualidade de saúde. Então eu tenho orgulho hoje de dizer que essa equipe foi constituída a partir de um trabalho que eu fui desenvolvendo e claro, de toda a confiança depositada também em mim, de todo o apoio que eu recebi da gestão, desafio e aprendizagem.